A golpista tem 19 anos. A mulher foi contratada para emprestar a conta bancária para outros ex-telionatários que conheceu nas redes sociais. Receberia 200 reais pelo serviço, mas além de ser uma laranja, a suspeita também teria ajudado os criminosos a clonar o número e fez todo o contato com a vítima. Os prints da conversa revelam que a mulher se passou como filha da idosa que não desconfiou de nada. Nas mensagens, ela explica que teve um problema com o aplicativo bancário, mas que depois iria devolver o valor. Ela conseguiu uma foto, conseguiu uma foto da filha, conseguiu clonar o telefone e fez contato com a mãe, falando, mãe, meu aplicativo não está funcionando, tem como a senhora fazer um pix para mim? E dessa forma a mãe, na simplicidade, viu a foto, de imediato atendeu o pedido da filha. Só depois que o filho da vítima chegou ao local, as mulheres perceberam que haviam caído em um golpe. Aí depois que eu cheguei lá no local, aí eu procurei, cadê minha mãe? Aí eu falei, não, sua mãe foi boa. Mas você fez o pix para ela sem ligar para ela, sem saber se era ela mesmo, né? Mas as inocentes, acreditando, não era, não era golpe, né? E foi ele que conseguiu achar o paradeiro da ex-telionatária, em uma casa do Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia. O filho conseguiu descobrir através do CPF, o endereço da autora. Ele acionou a polícia militar, a polícia militar foi até o local, procedeu à abordagem. No momento da abordagem, ela confirmou que tinha aplicado o golpe, porém, ela só tinha emprestado a conta para o pessoal sacar o dinheiro. Agora deve haver uma investigação para que outros membros dessa associação criminosa sejam descobertos. Vai dar continuidade às investigações para descobrir, porque na verdade isso é uma quadrilha, né? Não tem como a pessoa fazer isso, se não for, através de uma quadrilha. Então vai ser dado continuidade às investigações onde a gente possa localizar, possa prender mais autores, né? E ficou alerta para quem não quer se tornar a próxima vítima. É golpe do Pix, é golpe do LX. Todos os dias, nós estamos atendendo, em média, duas, três ocorrências de pessoas caindo nesse golpe. Então, eu vou fazer um apelo para o pessoal ficar atento, quando pedir Pix, quando for comprar um carro no LX, em qualquer outro aplicativo que seja, fica atento para que não venha cair nesse golpe, porque o prejuízo é grande e depois para ressarcir esse prejuízo é muito difícil. Obrigado.